Caralho, tem um bicho grande aqui, mano, mas aí vai ser foda. Não, não, não mata o cara não, qual é? Lobisomem? Caralho, é o lobisomem? Solta o cara, mano, solta o cara, mano. Solta o cara, pela da... Caralho, show de efeito luminoso, família. Olha, derrubou ele. Derrubamos. Ih, agora pau fome. Na cara dele, na cara dele. Safia câmera na corrada agora, hein? Agora minha arma tá de fogo, já que acabou o bot de raio. Vou precisar ter caído de fogo mesmo, Azark. Temos que se pular. Temos que se pular. Se pular, vamos acertar um caído. Ah, sério. Que parecia. Temos que ter um caído. Temos que estuprarte. Porque se desprezasse no caído tava com os dois caminhos. E se pular. Aqui está arreia até os três caminhos. Ah não, não vai fugir não Vamos embora, derruba ele de novo, família, derruba ele Mano, o bicho ficando todo ensanguentado conforme você vai batendo nele, é muito maneiro Vamos embora, vamos embora, vai morrer Morreu Chama Era um ogro Mano, é muito foda as batalhas desse jogo, cara